Olá, o Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta sexta-feira, dia 4 de março. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Deputados estaduais participaram da solenidade de lançamento da campanha da Fraternidade de 2022. O tema Educação foi escolhido pela terceira vez. Em 2022, a campanha apresenta o tema Fraternidade e Educação. É um tema maravilhoso. A CNBB, Guiada à Luz do Espírito Santo, trouxe um tema que, com certeza, nunca foi nem será desprezível, porque educação é o fundamento, é a base. Este ano de 2022, nós já estamos trabalhando, desde 1961, pela terceira vez, a temática Fraternidade e Educação. O lema, falar com sabedoria, fala com sabedoria e ensina com amor. Porque nós temos uma sociedade que está cansada de tanto corre-corre, de tanto vai e vem, e que esquece de parar um pouco e de viver o amor, que é fundamental no cotidiano, esquece de escutar, esquece de falar e agir com sabedoria. Ideias e laços que são fortalecidos ao longo dos anos. A campanha quer visar o coração humano, quer dizer, a atitude de educar, de se deixar educar e de ser educadora, ser educador. Todo ser humano pode ser educador, pode ser educadora. Como todos nós, precisamos ser educandas e educandos. A solenidade de lançamento da campanha contou com a presença de diversas autoridades. Aqui nós não estamos falando no tema de educar, de passar conteúdo, conteúdo escolar, e sim o conteúdo de amar o próximo, educar para as pessoas serem mais humanas, a gente ter um olhar de gente, olhar o próximo, principalmente no momento que estamos vivendo. Estamos no terceiro ano consecutivo de uma pandemia, que muitas vidas foram mudadas, cada pessoa tem uma história para contar. E agora, no momento que a gente está vivendo, que a gente está vivendo um conflito mundial. Nós estamos acompanhando a Rússia atacando a Croácia, um momento que tem afetado todo mundo. Então, o tema foi mais uma vez abordado, um tema abordado com sabedoria, para a gente lidar com essa situação, de passar que o amor é o pilar da paz, e que é o que nós estamos todos precisando, é paz, paz no coração das pessoas. E esse ano, mais do que nunca, ele veio assim num momento providencial, momento que a gente está vivendo de pandemia, onde as famílias e as crianças estão com dificuldade no ensino e aprendizado. Também, nós temos problemas de greve no nosso estado. Nós sabemos que a educação, ela tem passado por várias transformações, desde a questão de berço, como diz a sabedoria popular, que a educação vem de berço, mas que essa educação de berço, ela está se perdendo ao longo dos tempos. Então, temos que refletir, temos que trabalhar muito a questão da educação, desde a fraternidade na educação, a educação formal, para que nós possamos construir cidadãos. A violência está aí e nenhuma criança nasce violenta. Então, faltou, falhou, falhou na família, falhou nos governos, e é preciso resgatar tudo isso, para que nós realmente construamos cidadãos. Então, a campanha da fraternidade veio assim, no momento providencial. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP, nesta quinta-feira, dia 3 de março, foram notificados no Estado, 365.598 casos confirmados de Covid-19, totalizando 7.675 mortes, 306.421 casos descartados e 357.763 recuperados. Acompanhe mais informações sobre as ações do Poder Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia, com sinal digital no canal 16.1, e também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9 e na NET pelo canal 7, e na Oi TV pelo canal 215, Além da Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM, e pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco! Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você!